A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta diante do cenário de aumento de mortes nas rodovias do Paraná neste ano. Comparando com o mesmo período de 2023, ou seja, entre janeiro e setembro, este ano foram quase 8% a mais. Segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal, 443 pessoas morreram nas rodovias federais do Paraná, 32 casos a mais do que no ano passado. O número de acidentes e de feridos também foi maior, 5,7% e 6,5% respectivamente. Esta tendência já vinha sendo observada pelos policiais rodoviários, tanto que os agentes realizaram alertas no Paraná no final do primeiro e do segundo semestre. A tentativa era de orientar os motoristas, além de intensificar a fiscalização. As colisões frontais foram as que mais mataram, seguidas dos atropelamentos de pedestres. Estes acidentes não são os mais frequentes, ocupam a 7ª e a 8ª posição no ranking, entretanto, foram os campeões na lista de óbitos. O aumento foi de 14% nas mortes causadas somente em colisões frontais e foi de 7,4% o aumento nos atropelamentos, fatores que elevaram para 22% na quantidade de vidas perdidas nas rodovias federais paranaenses. Outro ponto interessante foi o aumento de condutores flagrados em alta velocidade. De janeiro a setembro, o número chegou a mais de 132 mil casos flagrados. Já os flagrantes de ultrapassagens proibidas equivalem a mais de 93 casos por dia. Na busca para diminuir a violência no trânsito, especialmente nas rodovias, a polícia orienta que deve haver uma mudança no comportamento de cada condutor. A diminuição no número de mortos e de feridos é responsabilidade de todos, principalmente de cada pequena ação de segurança realizada individualmente. Legenda Adriana Zanotto